Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com 5 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, beleza? Nós vamos entrar no mapa e eu vou explicar pra vocês o que a gente tem que fazer pra tentar obter esse item, certo? Então galera, deixa eu coisar aqui, deu uma pequena bugadinha que meu PC não tá muito bem Galera, então o que a gente tem que fazer é clicar aqui, o GC é limitado, grátis E aqui tá falando, faça 5 rebits, beleza? 5 rebits, galera, você vai ter que jogar o jogo um pouco e aí você vem aqui e faz os rebits, tá vendo? Aqui ó, tem que obter as vitórias, beleza? Eu joguei esse jogo pra tentar pegar o outro, mas eu desisti, eu ganhei 19 aqui e desisti Então, se eu tivesse com 25 aqui, eu já conseguiria fazer 1 rebit, beleza? Agora, a outra missão galera, é o seguinte, é 20 animais de estimação lendária Você tem que comprar os pets, galera, e aqui, comprar o dinheiro que você ganha Você vai ter que comprar aqui os pets, beleza? Se der sorte, você pegar um lendário, olha lá, aqui tem um lendário, 4% de chance Vou tentar abrir um aqui, vamos ver se eu daria sorte Não, não dei sorte, beleza? Então, você vai ter que ficar abrindo ovos aí, beleza? Até cair 20 lendário, beleza? E aqui é complete 15 nível Galera, completar 15 nível é aqui, galera Você tem que completar um nível de cada, beleza? Você tem que vir aqui, ó, tipo aqui, ó Eu não sei se os verdes valem, porque aqui é tutorial, galera Mas os amarelo valem, porque eu já joguei Os vermelhos e lá Aqui, galera, são os mais fáceis, beleza? Você vai precisar jogar em duas pessoas Ou então jogar com o nubinho Tem um nubinho aqui, ele te ajuda, beleza? Tem que pegar, eu não sei se eu peguei Então, aí você vai apertar o botão Tem que ser em dois, beleza? Ou então pega o nubinho lá Mas é o melhor você jogar com o outro play Que é bem mais fácil, galera, certo? Porque tem fases que vai ter que ser três play Tem umas que vai ser quatro play Que nem aqui, ó Tem umas aqui, ó, que é quatro play Beleza? Ó, aqui, ó, quatro pessoas, tá vendo? Aqui tem, estão três jogadores E ali, dois jogadores, beleza? Dá pra pegar o nubinho, galera Eu vou dar uma olhada aqui pra pegar o nubinho Então, galera, eu tava olhando aqui E tiraram o nubinho, galera Não tem mais nubinho Então você vai ser obrigado a jogar com dois play Porque esse aqui dá pra você passar sozinho Essas missões aqui de dois, beleza? Tinha um nubinho aqui, se apertava Até perguntei pra ler o que nós jogamos juntos Ela falou, tiraram Eu olhei também, não vi Até fui lá no lobby Não tem mais um nubinho Então, galera, você vai ser obrigado a jogar com outro play, beleza? Não tem mais um nubinho pra ajudar você Porque antes de um nubinho era mais fácil Certo? Você conseguiria passar essas missões sozinho Você punhava o nubinho aqui, ó Aí você virava o nubinho Depois você ia andando E ele não tá mais aqui Não tô vendo mais ele Então, removeram o bichinho Coitado do nubinho Ó, não tem mais, galera Galera, então é isso Pra jogar esse jogo é de duas pessoas Então arruma um amiguinho aí pra estar ajudando você Beleza, galera? Aí ele vai ajudar você Vocês vão conseguir pegar o item aí Beleza? Assim, fazendo essas missões Deixa eu ver quantas cópias tem até o momento Galera, ainda tem 3.299 cópias Galera, tem muita cópia aí Dá pra tentar pegar ainda Quem quiser pegar esse item, beleza? Galera, então é isso Os links úteis Necessários Que vocês precisam Todos os links Eu deixo na descrição do vídeo, beleza? O link do item Link do mapa Meu Discord Grupo do Roblox Meu canal secundário Canal da Lê Tá tudo aí, galera Tudo aí Só clicar lá Se inscreve no meu canal secundário Que eu vou fazer live lá logo mais, galera Ou no canal da Lê, beleza? Mas vai estar fazendo lá Mas eu aviso vocês aqui Não esquenta não, beleza? Tava vendo aqui Pensei que era um item limited Mas nem não Então, galera É isso Quem gostou do vídeo Ah, galera Faz esse espaço aí pra me ajudar também, né? Eu sempre peço Porque vocês vão me ajudar E vai se ajudar também Que é o quê? Se inscrever Deixar um like Compartilhar Comentar E ativar o sininho, beleza? Fazer nesse YouTube Vai entender que você gostou do vídeo E vai mandar os próximos vídeos, beleza? Assim vocês me ajudam E se ajudam também Que vocês não vão perder mais nenhum conteúdo aqui do canal Porque eu coloco muito vídeo, galera Beleza? Mais de 50 Já coloquei um dia aí É 30, 40 Depende de quantos itens tiver Eu vou soltando aí, galera Beleza? Enquanto tiver saindo item Eu vou soltando os vídeos Beleza? Galera, então é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios E tchau E tchau E tchau E tchau